Amigos telespectadores da Rede Vida de televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. Explicados os versículos de transição, a primeira parte do discurso do Pão da Vida ocupa os versículos 35 a 51. A liturgia dividiu-os em dois, um pedaço para hoje e um outro pedaço para amanhã. Mas os dois pedaços falam da mesma coisa. E de que coisa falam? Falam de Jesus, o verdadeiro Pão da Vida, em primeiro lugar, na sua doutrina, na sua revelação, na sua palavra. Existe uma primeira maneira de se comer ou se alimentar do Pão da Vida. É ouvindo frequentemente, diariamente, a palavra da Sagrada Escritura e, sobretudo, o Evangelho de Jesus. Neste sentido, o Pão da Vida alimenta a mente e dilata o coração. É o exercício que se faz quando se pratica a famosa meditação bíblica, chamada também Léxio Divina. Não sei se todos sabem o que é isto e o praticam. Debruçar-se sobre um pequeno texto e refletir mais ou menos longamente sobre ele, fazendo-o descer da mente ao coração. E provocando a nossa resposta em forma de oração a Deus que nos alimenta desta maneira. Pão da Vida, na revelação e na doutrina. Porque a expressão Pão da Vida vem aqui, nestes versículos, misturadas com quem crê em mim, quem vem a mim, quem me escuta, quem me obedece. E, bem, tudo isto indica que aqui, Pão da Vida é, principalmente, diretamente, a palavra de Jesus. Somente do ponto de vista secundário, inoblíquo, é que se pode ler aqui como que infiligrana a Eucaristia. Mas, em primeiro lugar, se deve alimentar da palavra de Jesus. E a Eucaristia, a missa, é celebrada desta maneira. Em primeiro lugar, vem o Pão da Palavra. O ambão, a leitura, as leituras. Deus, que em Cristo nos fala, através do texto, que se transforma pela boca do leitor, em Espírito que comunica a vida. Depois, mas apenas depois de termos comungado a palavra de Jesus, É que nos preparamos, ou somos preparados, para comungar-lhe o corpo e o sangue. No momento da celebração, propriamente dita, da Eucaristia, que se inicia com o ofertório. Duas mesas inseparáveis e dois pães. Nós voltaremos a isto amanhã.